A proposta da noite de hoje, como o Márcio disse, é nós trabalharmos um pouco de como funciona a parte da dimensão espiritual do centro espírita. Eu vou tratar a parte espiritual, depois o Nilson vem para arremendar um pouquinho e falar sobre a parte material. Então, enquanto a gente adentra no centro espírita, a gente acha que é tudo simples, o local, as pessoas, não é bem assim. Isso é um trabalho muito longo. Antes de abrir praticamente uma casa espírita no local, esse centro já é muito, muito, muitos anos aberto. Uma média de 30 a 40 anos pelo nosso querido Divaldo. Então, a gente acha que é simples, não é? Tem uma preparação muito longa. Até é um grupo de familiar, que eles consideraram, o que o Passaram fala, né? As pessoas que vão fazer parte desse trabalho junto da Casa Espírita. Cada um, o que vai ser, o presidente, o colaborador, o voluntário, o sobrinho, tudo é formado de acordo com a necessidade ou estrutura da casa. E sempre tem etapas. Alguém chega, funda. Depois vem, passa o trem. Aí vem outras pessoas, começa a partir da diretoria. E assim vai. É por isso que constantemente a gente vê nas Casas Espírita o rodízio grande de trabalhadores. E cada um tem o seu papel fundamental naquele trabalho. Então, à medida que vai ser necessário aprimorar ou colocar novos conhecimentos, vai-se trabalhando as pessoas necessárias para essa função. Então, a espiritualidade, ela é bem categórica, onde ele fala que o trabalho é muito sério, uma responsabilidade muito grande de nós que estamos aqui nesse mundo material, em prol de uma construção de uma seada, porque é um trabalho que nós já planejamos isso bem antes de recanar. Ó, então, o André Luiz, daquele livro que fala que o funcionário da luz, onde fala a programação recanatória, quem já leu, já tem uma base no que é a preparação. Então, quando você vem, você já vem com esse intuito de trabalhar isso junto. Então, visando isso, a Sueli Caldaschuk, que não sei que todo mundo conhece, ela escreveu esse livro, Dimensões Virtuais do Centro Espírita. É uma obra fantástica. Eu aconselho a casa, a ter lugar de divulgar, e quem tiver que ter visto, de repente, o seu bando vai procurar. É um trabalho muito importante que a Sueli trabalhe aqui, de como funciona esse serviço na Casa Espírita. Então, recomendo a leitura, é uma leitura que tem que ser estudada, não lida-se da primeira página até o final, não. Cada etapa, porque são vários capítulos, várias formas que ela trabalha aqui. Então, cada forma que ela trabalha aqui, você a absorve de uma forma. Então, é importantíssima essa leitura. Então, visando isso, nós vamos trabalhar a primeira parte, justamente como que é essa dimensão. Ok? Para os seres espirituais, como funciona isso? É justamente essa parte onde é a preparação, de como vem a funcionar essa instituição no plano material. No livro, Dramas de Oficial, do Manoel Flamengo de Miranda, ele fala, o centro espírita é muito mais do que a casa física, que lhe serve um sede, transcede as paredes e aos muros que o ocupam, e ao teto que o cobram. Em verdade, é um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida, a vida física e a extrafísica, e com as duas humanidades, a dos encarnados e a dos espíritos desencarnados. Então, o nosso domenio é bem categórico, ele frisa, um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida, espiritual e físico. Então, todo o trabalho, praticamente, que a casa espírita tem, primeiramente começou no espiritual. Aí, à medida que vão chegando os trabalhadores, vai se selecionando, porque a seleção também é bem rígida pela espiritualidade. Não é assim, há um monte de casa espírita, já vou ter uma propensão de trabalhar no meio de um. Não é bem assim. A gente sabe que até esse papel é difícil, porque tem que ter compromisso e responsabilidade junto. Isso é o papel fundamental para os dirigentes da casa, porque tem muita gente que tem vontade, mas não tem compromisso. Então, é muita responsabilidade ter esse trabalho junto à direção da casa. Os planos iniciais para a fundação do Centro Espírita ocorrem no mundo espiritual, com vários anos de antecedência, em relação à edificação material. É nesse momento que a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e auxiliar as futuras atividades que se realizarão no Centro Espírita. Então, como eu disse no início, à medida que vai sendo necessário abrir uma instituição espírita em determinado local, não é por acaso que existe uma instituição espírita em tal local. Por exemplo, o raio de música não é que é só. As energias necessárias para o trabalho da sociedade em torno foi tudo pesquisada, analisada, confrontada, e junto a isso a espiritualidade intuiu, na época, a fundar essa instituição. Então, é um trabalho minucioso. Nós, uma cópia bem mal feita do mundo espiritual, os estudos já pensaram de falar isso, porque eles trabalham com certinho. Quando a gente pensa, já está bem sobre a edificação. Sucessivamente, antes mesmo que se definisse os planos da edificação material da casa, foram tomadas medidas do que diziam a respeito aos contingentes magnéticos do local e outras providências especiais. Porque todos nós temos uma forma de magnetismo. Então, quando foi fundado, quando foi surgido o planeta Terra, cada um veio de outro tipo de fluido da Terra. Então, esse fluido é específico para cada situação. Então, nós trabalhamos, essa energização, hoje, esse grupo que está aqui, não é transformado. Faz parte para justamente trabalhar na edificação e melhora desse trabalho que a casa oferece. Certo? O programa é elaborado conjuntamente com aqueles que recarnarão comprometidos com o projeto. A direção espiritual estabelece os futuros compromissos e estuda as fichas carne de aqueles que executarão o programa da dimensão física. Vocês veem a responsabilidade enorme que nós temos. Comprometidos com o projeto. Tá? Então, essa ficha cárnica que nós todos temos, quando fomos criados, ali consta tudo o que nós fizemos de bom e de ruim. Tudo o que nós temos visto, os tempos de feitos. Estamos nesse mundo para evoluir. A finalidade maior do mundo, nós nesse mundo, é justamente trabalhar a evolução. Então, esse comprometimento que a gente tem assumido, ele é muito importante. Hoje mesmo, a gente, quando a gente, a... Porque não é a casa espírita que não... Não é a gente que escolhe a casa espírita, sim a casa espírita que não escolhe. Isso não tem dúvida, né? Então, quando a gente se busca esse comprometimento, a gente sente falta, sente necessidade de um trabalho, como você está bem atento ao trabalho, você sente falta. Eu, pelo menos no Ceará, eu sou de falta. Os trabalhos que eu assumi na casa, quando eu não vou, parece que está faltando alguma coisa. Então, isso nada mais é do que a gente assumiu. Entendeu? Então, é muito importante e muito sério, isso tudo. Fala o tênis. Fala o tênis. A planificação espiritual, que serve, portanto, a reencarnação dos que trabalharão no ser espírita na Terra. Então, vamos falar. A casa espírita não é, portanto, um edifício onde se abriga, mas sim, um laboral. Que ali se desenvolve o ambiente que se cultiva e preserva a organização metemporal. Que orienta e assessora os objetivos ideais, que o norteiam e os sentimentos com que os conduzam. Ou seja, então, esse trabalho que a gente vem buscar, junto, as pessoas, junto, a sociedade, junto. Então, é, quando a gente pega o portanto de cima, a gente começa a ter essa organização. Então, a responsabilidade de fabricação. E, à medida que você vai lá lutando, vai buscando o crescimento, como a doutrina nos fala, amai os instruídos. Isso é bem categórico. Kardec, no caso do Mapito VI, foi bem categórico para falar sobre isso. Então, quanto mais você busca esse conhecimento, essa instrução, você vai se tornando mais responsável pelas obrigações de serem feitas na casa espírita. Para que a obra se erga firme do plano material, é necessário que os alicerces espirituais sejam armazados com a perseverança da equipe, que é nada, que aceitará diariamente os tijolos do amor e da caridade verdadeira, destituída de qualquer interesse pessoal, construindo assim o templo, o lar, o hospital e a escola espírita. Primeiramente, nós temos que pôr em mente uma única questão. Quando nós buscamos trabalhar na casa espírita, o principal objetivo nosso é servir o tempo. Nós não temos que preocupar com o que a diretoria faz ou deixa de fazer. O meu papel é o meu. Então, eu tenho que vir para o centro espírita, se eu curro de crianças, eu vou ter que fazer o melhor possível o papel das crianças. Se eu trabalho na parte da livraria, eu vou ter que fazer o papel o melhor possível. Então, o ser vivo é importantíssimo nessa parte nossa. Porque cada um tem um objetivo único nesse processo. Não preocupe com o que os outros fazem, os outros trabalhos, se faz certo, se faz errado. Você pode ver se a diretoria está indo para o caminho que não concorda, o problema da diretoria, certo? Se cada um fizer o papel que ele está, fatalmente vai acontecer algo que vem no futuro ter incomodações. Então, parte sempre do princípio. Servir como é a principal fundamental. Aí vamos aos recursos espirituais. Diferença psíquica significativa tem de apresentar a casa espírita em relação a outros recintos de qualquer natureza, atestando dessa forma a qualidade dos seus trabalhadores espirituais e tipo de finalidades a que se destina. Aqui não é fazer um julgamento em outros relativos pontos e lixões, não. São papéis diferentes, são visões diferentes. À medida que a gente vai trabalhando, a gente tem sentido a necessidade, a responsabilidade, o amor diferente, entendeu? Esse é o trabalho que a gente faz. Quando a gente abrita essa casa, a gente vem já. Operador, operador. Quando vem operador, aí que se abraça mais a causa ainda, quando se tem uma responsabilidade. Se vier por amor, melhor ainda. Aí o trabalho fica mais, vamos dizer assim, plausível, mais aceito. Por você, principalmente, e depois pela sociedade. Então, é um trabalho contínuo que a gente tem que trabalhar. Logicamente, aí vem o papel juntamente do grupo, das amizades, onde vai influenciar cada um. Porque a gente querendo ou não, a gente muitas das vezes precisa de um amparo. Entendeu? Nós estamos nesse mundo e a gente ainda passamos por dificuldades e essas dificuldades só é muitas vezes vista como um aconchego. Isso é um amparo. Entendeu? Então, na elaboração do projeto espiritual do centro espírita, são previstos inicialmente contingentes magnéticos para preservar e conservar o ambiente espiritual do local. Os recursos vibratórios de defesa circundam na edificação, resguardando-a de possíveis evasões ou assalto de espíritos inferiores. Então, esse trabalho que a espiritualidade faz, antes de qualquer trabalho, vêm engenharizadores, como diz o André Luiz, para fazer esse higiene do local, é um trabalho que a gente muitas vezes ainda amarela. Quando a gente adentra aqui, se já estamos no local, então a gente tem que perceber que a espiritualidade já veio no meio, nós temos que ter um bom sentido. Entendeu? Muitas das vezes, a gente, o silêncio, porque quando adentro daquela porta para cá, logo mais na frente vocês vão ver os aparelhados que é usado, a espiritualidade já faz um raio-x completo de como que vai ser, se a energia que a gente está trazendo hoje vai ser uma energia benéfica, vai ser utilizada ou não. Então, é muito importante a gente ter bom senso, quando adentramos a uma casa onde precisamos, sabemos que a eficácia da casa para fazer um trabalho é justamente essa é a possibilidade da paz, da harmonia, e isso a espiritualidade já fez. Nós, às vezes, esquecemos disso, e começamos a desfazer aquilo do trabalho que foi tão bonito há 24 horas atrás, para esse trabalho. Então, vamos pensar um pouquinho mais. Kardec, na Revista Espírito de 1862, ele fala, ele tem uma parte que fala justamente sobre essas conversas diferentes, justamente para trabalhar isso em nós, porque nós falhamos às vezes, sem perceber a gente começa a conversar e a hora que você acompanha tudo, vai no assunto e a gente acaba se perdendo. Mas faz parte. À medida que a gente vai observando, nós temos que ir trabalhando nisso. São requisitados espíritos especialistas em impregnação magnética para criar uma psicossfera saudável que será renovada constantemente. Esses recursos magnéticos constituem as defesas espirituais do centro espiritual, fiel aos princípios da comunicação e podem ser intensificados se as circunstâncias o exigirem. Para Trump, são utilizados aparelhos complexos com finalidades específicas. Ideoplastia. É um termo que futuramente, até é um caso que a gente vai fazer o livro, porque a gente tem que deixar o trabalho lá fora. Entrou aqui. Os problemas se faz, a igreja vem dentro. E isso a gente ter, esses pensamentos da espiritualidade, trabalha contra. Então nós temos que ter um senso de egoísta. E eu digo, peraí, não vou conseguir resolver os problemas lá de casa agora. Vai deixar lá, lá de casa, os problemas de casa. Entrada, entrou a casa, vamos fazer o possível para dar uma realização positiva, seja para quem, seja para os hospitais, seja para casa, não importa. Ok? As barreiras vibratórias instaladas permitem também selecionar os frequentadores desencarnados. Dessa forma, somente entram no ambiente psíquico do centro espírita ou os espíritos que estão em condições de atendimento. Já outros são momentaneamente expedidos no trato. Ali lá, na recepção, ali no portão, geralmente você vai ao posto de seguro. Então, tem mais trabalhadores espíritos ali, selecionando quais os irmãos que estão em condição de receber um atendimento específico. A maioria não tem condições porque ainda não aprenderam, não conseguiram descobrir ainda o sentimento de arrependimento. Isso, o Manuel fala muito no livro dele, o Trilho da Libertação, quem não leu ainda, aconselha a ler, ele comenta muito sobre isso, que ele fala o papel importante que é os trabalhadores que ficam ali na frente para selecionar esses espíritos que estão vencendo para entrar e fazer atendimento e ser encaminhado com os próximos socorros, aí das colônias, nosso lar, e esse tipo de trabalho. Então, é um trabalho que é feito ali na frente que a gente, quem tem vidência, vê. O Bruno da Libertação não tem essa condição, mas muitos irmãos que estão nisso falam desse trabalho que existe e ficam supervalorizados de ver quais os tipos de espíritos que chegam ali que é o socorro, muitas das vezes, só para testar se realmente a casa espírita está sendo protegida. Então, é muita coisa, gente. A gente tem que trabalhar isso bem sério. Os equipamentos espirituais que são utilizados para a manutenção como eu falei no início, o psicoscópico é um aparelho. Na obra do mecanismo da mediunidade, ele organiza através da psicografia de Chico Xavier e forma a escrituridade superior, utiliza um delicado minúsculo aparelho chamado psicoscópico, o psicoscópico, destinado a ocultar a alma com capacidade de definir as vibrações. Aquilo que eu falei, adentrône aquela porta, nós trabalhadores, vamos lá no centro, o segmento do álcool aqui, é como se fosse um raio-x. Passa-se um raio-x para ver outro lugar. Hoje, ele deixou o problema sem resolver. Não vai ter estrutura de dar passe a isso. Mas eu, como curro, vou vir a trabalhar. Errado? Então, se nós saímos de casa já com muitos problemas, ou não conseguimos solucionar alguma coisa no decorrer do trabalho, seja na rua, seja no trânsito, enfim, não tem condição de trabalhar, fala, hoje eu não tenho condição de trabalhar, hoje eu vou ser um atendente. Então, vamos fazer isso juntos. Não é vergonha, não é, sei lá, é orgulho mesmo, porque a gente muitas vezes não quer mostrar que a gente tem capacidade do mesmo tempo inteiro. Então, esse aparelhinho, ele faz, senão ele não vai dar trabalho para a escrituridade. Ela vai ter que bloquear essa energia para poder não atrapalhar aquele que está em condição de dar o passe. Vamos fazer dois trabalhos para a escrituridade. Então, vocês veem a grande dificuldade que nós damos com a escrituridade quando não tomamos as coisas sérias como que eles tomam. Dessa maneira, os Espíritos superiores registram as possibilidades dos encarnados e, segundo as avaliações que projetam, planificam as atividades, lhes concedem as responsabilidades compatíveis. Então, eu falei aqui agora. O condensador ectoplasmato aparelho como dispositivos especiais parecido com a terra de gás e muito fina, medindo aproximadamente um metro quadrado. Nela se projeta o quadro mental dos Espíritos desencarnados em tratamento das reuniões mediúnicas, os quais são induzidos a recordar cenas do passado que influem na mente do médium e são projetados no condensador ectoplasmato. Ele tem a propriedade de atrair e concentrar os raios mentais projetados pelos componentes da reunião mediúnica, reproduzindo as imagens que emitem a mente do Espírito Santo. Então, é um atendê-lo hoje que ele recebeu necessidade. O papel desse aparelho é justamente projetar aquela dificuldade que aquele Espírito está lá, necessitado, para que a espiritualidade consiga fazer trabalhar com ele de uma forma onde ele possa ser atendido. Esse aparelho também é usado na parte da palestra. Entendeu? Os Espíritos que não conseguiram adentrar a casa, geralmente a espiritualidade projeta na rua, vamos dizer assim, e a vida de um palestrante vai se fazendo a palestra que estiver preferindo, vai se passando também junto a esse telão. Aqueles Espíritos que ficarem, vamos dizer assim, com remorso, com limites, eles, automaticamente, o magnetismo deles já faz com que eles adentram a casa e sejam socorritos pela espiritualidade. Então, é um perelinho que a gente precisa ter muita atenção sobre ele. A gente está aqui na frente como palestrante, principalmente os trabalhadores. Quando na reunião mediúnica, os encarnados exteriorizam sentimentos e pensamentos desequilibrados, perturbam as atividades dessa natureza, pois projetam um condensador e dobraram suas próprias sombras, impedindo que o desencarnado sofredor seja atendido e alcance os crescimentos que necessitam. Então, à medida que vai se trabalhar, vai mostrando para ele as dificuldades que ele tem e a espiritualidade vai mostrando os caminhos que ele poderia se aceitar a reforma, vamos dizer assim, para a mudança. Então, é um trabalho muito importante que esse plano faz porque a gente não tem noção de como é feito esse trabalho. A gente tem essa ideia e a Suíli veio nos trazer uma ideia de como é esse trabalho. Os dirigentes espirituais do centro espírita se utilizam de recursos especiais para colaborar em todas as atividades a realizar. Então, todas as atividades que a gente tem na casa espírita geralmente foi, já foi, já veio planejado a tecnologia espiritual. Então, tudo que é necessário para buscar a evolução do espírito, ou seja, atrair as pessoas que precisam trabalhar é utilizado para esses tipos de aparelhos. Então, à medida que a gente vai ter necessidade de aprimorar, a espiritualidade vai nos trazer na intuição. O trabalho realizado pelo mundo espiritual é ininterrumpido. Assim, pois, sempre que se começa uma atividade na esfera material, os espíritos na alta dimensão iniciaram suas tarefas como muitos antes, preparando o ambiente e os recursos dispensáveis para atender a necessidade de todos que virão encarnados e desacarnados. então, olha você ver o trabalho que a gente não valoriza muitas das vezes porque chega aqui e não fica com o tempo que tem que ser feito na casa. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, gente, eu não tinha essa visão porque tem pouco tempo que por mais que a gente estuda, fica coisa ainda que a gente fica sem perceber. Então, à medida que você vai buscando esse tipo de literatura, você vai vendo uma responsabilidade, só que vai aumentando também, a gente. À medida que você vai tendo esses conhecimentos, você tem que cada vez mais perceber o corpo. Agora, eu não posso pensar em fazer coisas erradas. um trabalho é sempre, à medida que vai acontecendo, você vai ter uma responsabilidade. Toda esta programação, todavia, só se realizará se a casa espírita tiver o seu ambiente preservado de quaisquer frivolidades e sentimento de energia, colocando-se assim a altura da proteção dos espíritos superiores. Então, aí aquela parte só se realizará se tiver o ambiente preservado. Então, nós temos que buscar ser um pouquinho, vamos dizer assim, pôr o evento para o trabalho que a espiritualidade faz. Nós temos que sair quando temos para a casa espírita, um trabalho, seja qual for, que seja passar o pano no chão, é um trabalho que a gente está fazendo. Lavar o banheiro é um trabalho que a gente se designou fazer na casa espírita. Então, vamos fazer com amor, com dedicação, mesmo naquela hora tem alguém aí nos intuindo e olha, faz isso, faz o que a gente. Então, não importa qual atividade, o importante é fazê-los com amor. Por amor da equipe espiritual, magnetiza o ambiente do recinto, resguardando-o de pideoplastias funestas ou de vibrações deletérias emanadas das mentes desequilibradas que eu frequento. Trabalham incessantemente na renovação de ambiente físico para oferecer aos visitantes uma pista de prosperidade saudável e aos arquitetos espirituais o ambiente ideal para desenvolver as tarefas de auxílio, emparo e renovação. Essas três palavrinhas aqui é praticamente o trabalho todo que está sendo feito. se a gente não tiver supertá-los do auxílio não para a renovação constrível. Então, a importância, vocês veem a importância que é esse trabalho que a gente faz aqui. É muito grande. Seleciona os desencarnados condições de receber o auxílio para o Brasil. Ah, tá. Seleciona os desencarnados que entrarão de acordo com a disposição íntima, favorecendo aqueles que se encontram em condições de receber o auxílio proposto. Todos que se não possam entrar serão atendidos nas mediações local, quando paulativamente são preparados para entrar no auxílio escritório. A medida que nós vamos buscando essa compreensão, muda a forma de frequência magnética. Aí, a gente é trazido para ter um atendimento com o e depois plantar de caminho de um poço de socorro onde ele vai buscar ressarcia aquela carência que ele precisa. criam aparelhos especiais que servem para transmitir a palavra dos expositores nas palestras públicas, amplificando-lhe a voz, possibilindo, então, assim, que a mensagem libertadora e consoladora chegue a todos aqueles espíritos desencarnados que não puderam entrar. Como eu falei naquela hora, a palavra principal do mar da terra. À medida que vai falando aqui, os espíritos que não puderiam entrar, ele vai estar ouvindo lá fora o que está sendo dito aqui na palestra. Criam telas fluídicas que dão vida aos assuntos comentados durante a palestra, facilitando a compreensão dos espíritos desencarnados em condições mais precárias. Imagina a maravilha que é, você está falando aqui no capítulo dos bem-culturados dos aflitos, por exemplo. O palestrante está decorrendo aqui e na tela está sendo mandada a palavra de acordo com o palestrante que está falando. Imagina a cenação teatral, deixa de ser, onde vai fazer com que os espíritos que estão em dorescípio comecem a analisar e pela explanação que está sendo falada, ele vai estar sendo conduído numa forma de ele puder parar e refletir. Então, é um trabalho magnífico esses equipamentos que a espiritualidade cria, que a gente não sabe nem um terço. O que a gente sabe hoje é o que André Luiz divulgou nas obras dele. Fora outros que existem. O Vanderlingo hoje está trazendo outros livros que está fazendo, o Vanderlingo de Oliveira. Então, ele está trazendo outros aparelhos que já existem, que agora estão nos trazendo nesse momento. técnicos em auxílio magnético doam energias e recursos e benefícios da saúde física e espiritual dos presentes receptivos. Programam e organizam as atividades que se desenvolverão na reunião, inclusive selecionando os espíritos encarnados que serão atendidos em seu companhia. nesse trabalho que a gente faz na casa, que é o de auxílio magnético. É a energia que a gente chega. De repente, você chega na casa e você está com uma energia que é uma boa. E não vai haver um trabalho hoje, por exemplo, de paz. Essa energia que está sobrando no diásco é condensada num recipiente que existe na casa e ele fica armazenado. Quando vier algum espírito algum encarnado aqui que precisa de uma energia e não tem, a espiritualidade automaticamente, vamos dizer assim, e flui essa energia naquela pessoa, naquele espírito. Então, esse é o trabalho dos técnicos do cirurgião. Então, é um trabalho que é feito mais na área dos passos, que faz essa armazenização. Realiza profunda asepsia na psicossfera específica do ambiente, retirando larvas específicas e hidroplastias negativas, impregnadas no local, emanada das mentes viciosas dos espíritos encarnados e desencarnados. Como falei nisso? Imagina a imantação que a gente tem do pensamento negativo que a gente traz na vida ou do ano do dia. Então, a energia mental que a gente traz nesses pensamentos insântios que a gente tem no decorrer do dia. é o que tensa. Então, se a gente não souber mudar a frequência, mudar a forma de pensamento que a gente tem no decorrer do dia, a gente acaba trazendo o processo do espírito. Entendeu? As pessoas que não têm esse conhecimento, elas não têm culpa, elas não sabem. Então, o papel deles é adentrar, eu estou passando mal, eu preciso assistir uma palestra, eles acham que é espiritual, mas eles não têm essa visão que a gente tem como trabalhador espírita. Então, nós que temos esse trabalho junto com a espírita, nós temos que fazer o possível para ter uma forma mental positiva, para não trazer problemas para o espírito, e sim trazer formas onde vão utilizar essa energia para aquele irmão que é dentro da casa que está mais carinhoso e vai ser utilizado. Crie um reservatório de plasma sutil, onde armazenam todas as vibrações mentais saudáveis e produzidas pelos espíritos encarnados, eles encarnados que participam da reunião. são utilizados no benefício dos espíritos que sofrem e permanecem em tratamento do centro espírita. Porque muitos espíritos que trabalham de olho, que acontece, geralmente eles não são encaminhados diretamente lá para uma coluna, eles ficam no centro espírita ainda sendo trabalhados pela equipe espiritual da casa. Isso fica assim, já no participo desse trabalho, tem espíritos que ficam 10, 15 anos nessas determinações da casa, onde a energia dele ainda necessita mais a matéria. Então, esse trabalho que ele tem feito nas casas espíritas, o posto do conjunto vai ser feito essa implantação dos trabalhos das pessoas que estão perguntando. a equipe espiritual nasceu em dois mediúmicos. Aí, o exemplo que foi pego foi do livro que eu voltei. Não sei se algum, você já leu esse livro. Aí, fala a equipe da... Esse é um livro do Chico, muito bom, eu recomendo, quem não leia, que fala a história de um homem que trabalha no hospital, que desencarnou, e ele queria logo ficar para dar uma comunicação. Não é bem isso? Entendeu? Leia, para ele ter uma compreensão melhor, para você ver como que é feito esse trabalho junto ao Chico. Aí, fala mais ou menos um pouquinho que eu resumio. Quando ainda o mente pediu para escrever sobre o que acontece na pós-domórdia, recebeu a permissão, mas encontrou dificuldades políticas, ofendeu-se enquanto foi impedido de se comunicar. Nós temos essa mania, nós espíritos, conforme o potencial de achar que sabemos tudo, que a gente é um sentimento no mundo. Nós somos os mais felizes. Onde a gente busca o espiritismo para se estudar, para se orientar, é porque nós já passamos por todas as religiões nas encarnações passadas e falimos bastante. A finalidade maior da doutrina espírita é esclarecer é nos orientar. E à medida que nós vamos buscando essa orientação, a nossa mente vai se abrindo, a gente vai ver o quanto a gente falha com pouquíssimas coisas, se analisando, se faz que o Deus está lá, mas não é. Devendo nosso orgulho, essa vaidade, a gente fica sério para certas situações onde a gente não para pensar. Por isso que Santo Agostinho na questão 919 fala para a gente refletir diariamente quando chega em casa para fazer o autogênese do decorrer do dia, o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. O que eu fiz de bom nesse seguinte eu vou tentar melhorar. O que eu fiz de ruim eu vou fazer o possível para fugir. Então, à medida que a gente vai fazer essa autoanálise essa autogênese a gente vai buscando essa compreensão que é a finalidade do Espírito que é a evolução. Não é fácil é muito difícil. Eu falo assim quando a gente está buscando conhecer o outro Espírito parece mil maravilhas no início mas à medida que você vai vendo a necessidade a responsabilidade que vai se abrir para você os conhecimentos que vão se levantando você vai falar pô por que eu fui começar? Muita gente sempre tem de começar nesse possível porque acha que a carga é muito grande e acaba se deixando vamos dizer assim não sendo merecedor. Então é um trabalho que a gente vai estar buscando constantemente em nossas vidas. O serviço não para assistir ao início dos trabalhos e de seu corpo em respeitável instituição. Jacob reparou com certa mágoa que existia entre os companheiros visíveis diferença contra a luminosidade. O serviço foi bem conhado. Quando alguns Espíritos reconheceram Jacob e perguntaram sobre a sua luz, Guelon disse que ele iria mais tarde. Então quando ele estava então teve uma diferenciação da vibração dele com os trabalhadores que estavam. Então ele se sentiu vergonhado de ver aquela situação. ele já achando que estava arrasando o obsessivo espiritual. Aí vem o quadrado anulam vinculações mentais nocivas e interrompem processos obsessivos perniciosos que perturbam os Espíritos desencarnados dificultando o atendimento. Utilizam móveis e equipamentos especiais que são semelhantes aos encontrados em utilidades hospitalares do terreno. Muito mais avançados e são operados por Espíritos especialistas exerogidos peristutuais. Então, à medida que a gente vai ter nesse conhecimento de como é o processo mental, vai se acontecendo essa transformação que a gente precisa ter para esse mundo melhor. Projetam interões especiais quadros com imagens vivas para auxiliar os Espíritos desencarnados que sofrem com moroideias, especialmente do suicídio. Então, aquelas situações que a gente vê impremenado constantemente vem criando aquelas imagens são essas moroideias. À medida que a gente vai ter essa consciência de que a gente tem o controle e não é controlado, só que é difícil isso, porque quando a gente põe na mente que nós somos conscientes das nossas artes positivas e negativas, só que somos influenciados por uma gama maior de Espíritos que são nos salvos, querendo que a gente fale. Então, por isso que é importante o autoconhecimento, porque o João não fala muito isso, e o Wilson deve falar a medida que você vai se autoconhecendo, sabendo os pontos fracos que a gente tem na hora de estar feliz, na hora de estar triste, na hora de chorar, na hora... Então, à medida que você vai se autoconhecendo, você vai criando essa barriga de proteção. Aí tem certa situação, esse pensamento não é meu, não está acontecendo isso, você consegue bloquear esse pensamento que está sendo induzido para que você faça algo errado. A equipe espiritual nacional de Bidjum, aí você divide o ambiente extrafísico em camadas vibratórias, colocando em níveis diferentes os Espíritos encarnados, de acordo com as necessidades que apresentam. Olha que interessante como é formado, tá, aqui, esse centro espírita, como é dividido. Primeiro, os vigilantes impedem o acesso dos Espíritos que ainda não podem participar do tratamento. Não é um cantinho aonde entrar. Segundo, faixas magnéticas protetoras. Então, são criadas barrigas para impedir esses Espíritos trevosos, Espíritos que querem brincar, para não adentrar a casa para fazer barbúntios. Terceiro, sala de trabalho formação da corrente. Essa é uma sala importantíssima, que é nós que vamos estar lá na sala com pensamentos positivos, com pensamentos como vai ser o trabalho e prova daqueles irmãos que adentram a casa para receber o atendimento. Então, essa sala é uma das salas que a gente tem que começar a analisar a colocar aí. Existe uma sala onde eu sou responsável para ter essa organização para adentrar o trabalho para eles. Quarto, sofredores agrupados por vibrações e separados por farsas magnéticas. Já é a plateia. À medida que vai separando, a espiritualidade já sabe que precisa de um atendimento especial, um atendimento mais perfeição. À medida que isso vai acontecendo, automaticamente a espiritualidade já vai direcionando essa energia necessária para cada irmão que necessitava. Leitos para atendimento aos espíritos. Isso seria como se fosse hoje o bom pegar o atendimento fraterno. tem uma salinha reservada ali para atender uma pessoa encarnada que precisa de alugar. A espiritualidade é a mesma coisa, é levar o presente e lá trabalha-se a necessidade que tem para buscar esse melhor espiritual. então vocês veem o trabalho que a espiritualidade tem antes de começar qualquer tipo de sessão que tem. Então à medida que o trabalho vai acontecendo esses recursos vão ser a mesma coisa. A equipe espiritual das reuniões mediúnicas provoca uma regressão de memória dos espíritos encarnados reententes por isso de memória são projetados em terras em terceira dimissão facilitando a compreensão da atual condição. Aqui já é a parte do trabalho mediúno. Quando tem esse trabalho mediúno tem o treinador tem o médium de psicofonia quando é necessário fazer uma regressão para o espírito ver quem realmente está errado se é índio se é óbvio se é sobre é feito esse trabalho junto ao do treinador e o médium de passagem onde ele vai trabalhar para ver quem está errado se é ele que está sendo abusivo ou viroso ou que é da obra se fosse quem está errado à medida que vai trabalhando nisso como vai ser trabalhado. No mundo espiritual cada casa tem um tipo de trabalho não é igual cada sempre tem uma forma de trabalho cerca um ambiente da reunião com barreiras fluídicas de proteção impedindo a evasão ou a interrupção de falantes das sombras amparam e fortalecem a física e espiritualmente cada participante encarnado que compõe a reunião isso tudo é uma preparação para esse trabalho no livro de passageiros outra vez fala quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo isentos de preocupações de experiências mausãs e irritações injustificáveis mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário não precisa falar nada o Adair Luiz já fala dá uma intensidade que ele fala aqui devotamento e ruim bem pisado para a gente ver a responsabilidade que a gente tem no trabalho feito na casa espírita então gente ó eu tenho que ver isso então vocês viram a responsabilidade que a gente tem perante esse trabalho nesse livro de missões negais espírita é um livro e ele já começa com a mensagem do dizer de beleza eu vou fazer questão de fazer essa luta para vocês verem a complexidade que dizemos que é estelares para a gente ver a responsabilidade que a gente quer fazer nesse trabalho ok vamos lá importância do centro espírita no busco de orientação ao centro espírita entre as considerações representadas são muito destacados que os centros e os centros e demais entidades espírita como a escola logo após a publicação do livro dos espíritos dia 18 de abril de 1857 em Paris o índice codificador Ana Kardec fez questão de dar conseguimento a divulgação da doutrina iniciando a 1º de abril de 1858 a publicação da revista espírita através da qual poderia discutir apresentar as informações doutrinares elucidar os temas básicos e ampliar o campo de disseminação da terceira reparação imediatamente compreendeu a necessidade de criar um núcleo no qual fosse possível a continuidade dos estudos a análise das publicações espirituais a educação das faculdades do diumbo a prática da caridade a convivência saudável entre os dois planos da vida material e o espiritual desse modo fundou no dia 1º de abril do referido ano de 1858 a sociedade para a ciência de estudos espíritas em cujo regulamento no primeiro artigo declara enfaticamente a sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espirituais e suas aplicações às ciências morais físicas históricas e psicológicas estava inaugurando o primeiro centro espírito do mundo a célula abençoada que iria multiplicar-se em favor da construção da futura sociedade terrestre mais feliz provavelmente ele foi inspirado nas primeiras igrejas do cristianismo primitivo onde os discípulos do incomparável mestre se reuniam para reflexionar em torno das lições de vida do seu evangelho facultando o intercâmbio espiritual com o mundo maior a fim de serem divididas as dúvidas aprofundadas as informações renovadas as forças encorajadas as energias para o prosseguimento das lutas libertadoras o centro espírita portanto na atualidade repetindo as experiências daquela época tem por finalidade o estudo e a prática da doutrina dos imortais onde se iluminam os espíritos aprendendo na convivência fraternal a experiência da solidariedade do trabalho e da tolerância a fim de poderem avançar no mundo da plenitude não se trata somente de uma construção física adequada às necessidades da natureza educativa mas sobretudo de uma edificação espiritual cujas bases devem estar ficadas na rocha da espiritualidade de onde nascem as legítimas realizações para o agradecimento moral das criaturas humanas resultado das vibrações harmônicas dos seus idealizadores e membros dedicados constitui-se no santuário de bênção por cujo intercâmbio vibratório os desencarnados e os encarnados convivem em um clima da mais santa fraternidade oficina de trabalho edificante é também um hospital para as almas aturdidas e enfermas que necessitam de libertar-se das más inclinações dos vícios e morvosidades adquirindo a sua útil ideal é da mesma forma escola de educação integral por facultar a aprendizagem das leis da vida e esculpindo-as no íntimo de maneira que sejam renovadas as atitudes e os comportamentos em benefício próprio e do próprio do rumo do pai do amortíssimo igualmente é o lar que propicia a legítima fraternidade no qual se limam as arestas dos desentendimentos e de se trabalho o sentimento de união e unificação objetivando o serviço de libertação de consciências e a conquista da paz o centro espírita desse modo desempenha um papel de grande relevância nas atividades com o movimento espírita contribuindo valiosamente para a constituição de uma sociedade nobre e digna à luz do evangelho de Jesus restaurado pela quantificação catequiana preservá-lo imune as paixões e seitas as dominações políticas as arbitrariedades de qualquer natureza aos modismos e inovações muito agradáveis aos insensáveis é dever de todo espírita dedicado que reconhece o compromisso que mantém a doutrina libertadora é por essas e muitas outras razões que saudamos neste livro oportuno escrito pela nossa querida irmã Sueli Caldaschuk a excelente proposta apresentada que vem contribuir decisivamente para uma análise profunda e atualizada em torno das dimensões espirituais do centro espírita acreditando que o escritista sinceramente interessado na divulgação de uma equina e na multiplicação dos centros espírita nesta obra encontrará os subsídios e diretrizes de alta significação para o êxito do empreendimento rogamos a Jesus que nos abençoe e nos guarde a sua paz a serviço da sua seada essa mensagem foi postulada pelo Divaldo no dia 6 de fevereiro de 2006 já se passaram bastantes anos e parece que foi um aqui espero ter contribuído alguma coisa com essa parte que eu tenho mais dimensões na casa espírita maiores informações recomendo a leitura que ele mais dá mais informação mais lógica e agora o próximo vai falar com vocês sobre relacionamento que é ouvir o que foi tudo obrigado a todos obrigado